Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou a professora Carol de Capoeira, daqui da DPM. E hoje preparei uma aula pra vocês, que a gente vai trabalhar equilíbrio e alongamento. Nesse primeiro momento a gente vai fazer um aquecimento, me acompanhem. E em seguida a gente começa os exercícios pra trabalhar equilíbrio. Então, beleza? É pra todos. Crianças, homens, mulheres, todas as idades, tá bom? Bora começar, pessoal? Aquecendo, vamos lá. Só no polichinelo. Quem quiser fazer o exercício com o tênis, fica à vontade pra absorção do impacto. Mas é como na capoeira a gente já tá acostumado a fazer tudo descalço, hoje eu estou descalço. Olha, fiquei bonita com as asas pra DPM atrás. Ó, prestem atenção, hein? Vamos trocar só a perna, só o movimento de perna. Quero ver a coordenação motora, hein, gente? O braço continuou e a perna eu alternei. Vamos acompanhar com o braço agora. Voltando lá com a perna no movimento anterior, o braço continua. Quero ver a coordenação, hein? Aê, alterou a perna. Aí, só no pulinho, gente. Só pulinho, pulinho. Lateral. Pra frente e pra trás. Capricha nesse aquecimento, hein, pessoal? Hoje vai exigir um pouquinho da gente. Aê, vai parando. Levanta o joelho e abre. Levanta, abre. Como tá indo? Vamos fazer invertido agora, ó. Fechando. Fechando. Sobe o joelho, fecha agora. Joga na roda. Capoeira, palha, pra ver. A mandica do jogo de Angola. Aê! Ó, chuta pra lateral. Uma perna de cada vez. Sobe lá. Vai alongando. Respeitando o limite do seu corpo, mas joelho estendido. Lá na frente agora, hein, pessoal? Joelho estendido. Uma perna de cada vez. Dedos apontados pro teto. Tudo bem por aí? Fácil, difícil? Curtam o vídeo, compartilham com os amigos. Porque hoje, equilíbrio na capoeira é fundamental, hein? Hoje sempre. Ó lá. Abre um pouquinho a perna. Um pouco mais da largura do seu quadril. Semi-flexiona. Semi-flexiona o joelho. Estica o braço lá em cima da cabeça. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Envolvendo a essência da magia. O meu mestre é bom de capoeira. Ei, meu mestre é bom. O meu mestre sabe jogar. Ei, sabe jogar. Ele ensina a cultura brasileira. Tô crocante, hein? Olha o gelo do mestre balançar. O meu mestre é bom de capoeira. Aê. Ainda com a perna aberta, joelho sendo flexionado. Duas mãos lá na frente, desceu. Atrás, subiu. Desce na frente, força lá atrás. Sobe. Vai lá. Você vai sentir a sua perna alongar. O quadril, a coluna. Força lá. Isso aqui é som preparativo, hein? O meu mestre é bom de capoeira. O meu mestre sabe jogar. Ele ensina a cultura brasileira. Aê. Aqui, ó, pessoal. Puxou. Olhando pra frente. O meu mestre sabe jogar. Lá atrás. Puxa o cotovelo. Olha pra frente. Peito aberto. Inverteu a mesma coisa pro outro lado. Lá atrás. Puxa o cotovelo. Puxa o cotovelo. Aê. Bom, vamos fazer cinco movimentos, basicamente, nessa parte de equilíbrio. Primeira movimentação. Benção. Como que é a benção? Sempre a gente sai da posição de ginga. Lembra, gente? Lá nas primeiras aulas? Sempre. A grande maioria dos movimentos a gente faz saindo da posição de ginga. Então, o pé que golpeia é o pé que sai lá atrás. Sola do pé que chega. Essa aqui é a benção. Lembraram? Pro outro lado. A gente sempre vai fazer trabalhando os dois lados. Certo? Como que a gente vai trabalhar o equilíbrio? Abdômen contraído o tempo inteiro. Perna atrás. A gente vai fazer o golpe. E segurar por três segundos. Vamos tentar? Tá? Então, um, dois, três. Pro outro lado, contando até três. Um, dois, três. Fica lá. Abdômen contraído. Concentra, gente. Um, dois, três. Segura. Contrai o abdômen. Tenta usar o seu braço também, ó. Pra te ajudar a equilibrar. O braço, ele ajuda muito, gente. Além do abdômen, no equilíbrio, ó. Uma perna tá levantada. O outro braço aqui, ó. Me ajudando a equilibrar. Sustenta lá. Tá contando com vocês? Baixinho. Dá um conto seu. Dois, três. Gente, olha o que a Yaya faz. Pegaram, gente, a bênção, o equilíbrio. Como que tá sendo? Como vocês tão sentindo? Ginga pra descansar. Solta o corpo agora. Aproveita. Solta o corpo. Martelo. Lembra? Posição de ginga. Golpe sai de lá de trás. O martelo é um golpe que ele vai pro lado. Ele é lateral. Eu olho por cima do meu ombro. Olha o meu pé de base. Já abrindo. Meu quadril acompanha o movimento peito do pé. Chuta e volta. Então, esse exige um pouquinho mais do equilíbrio. Porque eu vou movimentar o meu eixo. Que é o pé de base que tá no chão. Vamos tentar? Então, ó. Primeiro abre a sua guarda. Chuta e fica. Um, dois, três. Um, dois, três. A professora Romana. Um, dois, três. Um, dois, três. Olhando lá por cima do ombro, tá, pessoal? Lembra de usar os braços pra ajudar no equilíbrio. Firme. Abdômen contraído. Usa os braços pra equilibrar. Tentem quem quiser tentar com o tênis. Depois me conta como foi. Pro, foi mais fácil de tênis. Põe aí nos comentários. Põe aí nos comentários. Me dá esse retorno. Mais um. Capricha, gente. Aê, ginga pra descansar. Como tá sendo? O que vocês estão escutando? Carolina Soares? Então, fizemos a benção. O martelo. Vamos fazer a chapa? A mesma saída da benção, gente. Lembra? Sola do pé. Agora é um empurrão. Lateral com a sola do pé. Posição de ginga. Saída do pé de trás. Abre a base. Sobe o joelho. Empurrão com a sola do pé. Chapa. Pro outro lado. Vamos tentar segurar agora? Acho que eu fiquei mais que três agora, hein? Hoje eu só quero o capoeira. Empurra. A sola do pé que chega, gente. Vocês vão perceber que o movimento precisa ser suave pra que haja equilíbrio. Hoje eu só quero o capoeira, a capoeira do top e do perival. Hoje eu só quero o capoeira. A gosto da capoeira, a capoeira do top e do perival. Sustenta. Sustenta lá. Abdômen contraído. Não esquece. Luz o braço. Ó. Vocês viram como o meu braço me ajudou? Aê! Gingou pra descansar. Descansa lá. Daqui a pouco eu dou água. Aguenta um pouquinho. Ginga. Aproveita pra respirar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Relaxa. A ginga serve pra gente relaxar, hein? Beleza. Fizemos. Benção. Martelo. Chapa. Agora, a gente vai fazer lentamente o movimento da meia-lua de frente. Como ele não é um golpe estático, ele é um golpe movimentado, a gente vai fazer ele em três segundos também. Perna de trás. Vai passar num círculo. Círculo abrindo e fechando. Lembraram da minha aula de frente? Sustentação na perna de apoio. Abdômen contraído. Foi. Parou atrás. Trocou na ginga. Um, dois, três. É um círculo que eu tô fazendo, hein, pessoal? Um, dois, três. Equilibra. Um, dois, três. Ele também exige mais da gente, porque a gente tá se movimentando e ficando em cima de um pé só. Pulinho não vale, hein? É, não beba. Qual é mais complicado, gente? Qual exige mais da gente? Meia-lua de frente ou o martelo? O que vocês acham? Comenta aí. Quem puder fazer mais alto, melhor ainda. Porque aí já vai trabalhando o nosso alongamento, que é a segunda parte da aula de hoje. Abdomen, vocês viram? Meu braço, gente, como vai se movimentando de acordo com a minha perna, ó. Saiu, ó. Ele vai... Tá vendo? A perna vai indo pro lado, o braço vai indo pro outro, pra me ajudar a equilibrar, ó. Aê, gingou! Descansa. Hora do descanso essa, hein? Aê, recapitulando. Fizemos a benção, o martelo, a chapa. Meia-lua de frente. Último. Último pra vocês ficarem, ó. Com equilíbrio, a flor da pele. Queixada. O inverso da meia-lua de frente. A meia-lua de frente não era um círculo, ó. Fechando. Agora, a queixada abrindo. Eu falo abrindo por quê? Eu passo a perna lado, do lado do meu joelho e abro. Tá? Então, é esse movimento aqui, ó. Joelho com joelho, equilibra, voltou atrás. Abdômen contraído. E foi. Joelho com joelho, abre. Trocou. Perno atrás. Joelho com joelho, abre. Joelho com joelho, abre. E aí, fácil? É o universo, gente, da meia-lua de frente. A queixada. Só que é isso. Exige mais o nosso equilíbrio, porque a gente tá se movimentando com o pé só no chão. Ó o braço ajudando. Abdômen contraído. Só mais um pouquinho, dá uma gingada. Última queixada. Foi. Segura, 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 segura. Aê. Pro outro lado, último aí. Vai. Segura, segura, segura. Aê. Última parte. Última parte. Prometo. Prometo. Exige um pouquinho mais da gente, porque eu fui aumentando o grau de dificuldade gradativamente. Nós vamos fazer esses cinco movimentos que a gente acabou de fazer. Agora, sem colocar o pé no chão. O cinco com uma perna, sem colocar o pé no chão. O cinco com a outra perna, sem colocar o pé no chão. Lembram quais eram? Benção. Martelo. Chapa. Meia-lua de frente. Queixada. Bora? Vamos lá. Benção. Martelo. Chapa. Meia-lua de frente. Roubei. Queixada. Pro outro lado. Benção. Martelo. Chapa. Opa! Meia-lua de frente. Volta na queixada. Conseguiram? Como que foi essa parte, gente? Conseguiram fazer os cinco sem colocar o pé no chão? Bora tentar de novo? Vai. Benção. Martelo. Chapa. Meia-lua de frente. Volta na queixada. Foi. Pro outro lado. Benção. Martelo. Chapa. Volta. Meia-lua de frente. Não põe o pé no chão. Vai. Queixada. Foi. Pro outro lado. Vai. Só mais algumas refeições. Bora. Benção. Martelo. Chapa. Meia-lua de frente. Queixada. Pro outro lado. Sempre tem um lado que a gente tem mais facilidade que o outro, hein? Qual é o de vocês? Me conta. Benção. Martelo. Chapa. Meia-lua de frente. Pulei. Volta na queixada. Descansa um pouquinho. De engano. Mas vamos fazer mais algumas repetições. Pra fortalecer essa musculatura e auxiliar no equilíbrio. Vai lá. Benção. Martelo. Chapa. Meia-lua de frente. Volta na queixada. Benção. Martelo. Chapa. Meia-lua de frente. Queixada. Foi. Respira. Façam agora somente mais duas repetições. E bebe uma aguinha pra gente retornar com alongamento. Não deixa o corpo esfriar, hein? Até daqui a pouco. Vamos lá. Até. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E vai abrindo, vai abrindo. Quem conseguir ir abrindo, abre o máximo que conseguir. A ideia do alongamento, gente, diferente dos outros exercícios que tem movimento, é a gente ficar. Ficar. E aos pouquinhos ir descendo, sentindo o músculo e respeitando, tá? O seu corpo, o músculo. Eu tô descendo aqui, vou tentar um pouquinho mais. Pra mim, hoje, esse aqui é o meu limite. E eu vou sustentar aqui, tá? Fica o quê? Um minuto? É possível pra você ficar um minutinho? Não. Então, vai aos poucos, tá? Tenta ficar menos. Fica 20 segundos? 10 segundos? Vê o tempo que for possível pra você. Tá bom? Então, tenta descer lá, sentar. Sentou. Perna aberta. Tá? Vamos ficar pra lateral de uma das pernas. Inspira. Desce. E pega lá na ponta do pé. Força lá. Dentro, gente, sentar aqui é com o quadril, tá? Evita ficar aqui assim, ó. Com essa coluna pra trás. Ó, essa curva. A ideia é aqui, ó. Você vai sentar realmente em cima dos seus mocinhos do quadril. Beleza? Foi pra um lado, ficou, sustentou. Respira. Vamos pro outro lado. E desce lá. Força. Voltou. Lá na frente. A mesma coisa, pessoal. Inspira. Desce. Imagina que é o umbigo que tá indo na direção do chão. Tá bom? Como se vocês fossem encostar o umbigo no chão. Força lá. Vocês vão sentir. A perna, a virilha, alongar. Volta devagarzinho. Sustentando sempre aí no tempo possível pra cada um de vocês. Um outro exercício que a gente faz bastante na capoeira é com o uso da parede. Então, você vai lá numa parede, na sua casa. Eu vou fazer aqui. Encosta bem no bumbum lá na parede. O bumbum tem que tá grudado aqui. Na mente, trago tristeza e no corpo muita dor. Ó, pessoal. Então, encostou bem o quadril na parede. Encosta bem e abre o máximo possível a sua perna. Ó. Empurra um pouquinho uma pra baixo, a outra pra baixo. A parede vai fazer o apoio. Então, quando você abaixar um pouquinho mais essa e um pouquinho mais a outra, ela não vai deixar você subir. Tá? E o quadril bem lá, encostado. Fica, quando a gente faz em aula, a gente fica cinco minutos. Mas, também, avaliem vocês o tempo que cada um consegue ficar. Tá? Sempre respeitando. Poxa, hoje eu consegui ficar 30 segundos. Amanhã eu vou tentar ficar um pouquinho mais. Beleza? Então, esse chama reloginho. Pra sair, tenta ir fechando, sem usar as mãos. Fecha, 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 fecha. E abraça o joelho. Beleza? Esse é outro alongamento que a gente usa bastante na capoeira. Por fim, vocês têm uma cadeira em casa, um móvel que dá pra vocês usarem como apoio? Eu vou usar aqui uma cadeira, tá? Pra mostrar como que vocês podem fazer na casa de vocês. Quem tá começando a trabalhar alongamento, quiser usar a menor parte, vai fazer isso daqui. E descer até o joelho lá, tá? Joelho sempre estendido, calcanhar apoiado na cadeira e pode pegar lá com as duas pernas. Quem já sente que tá mais alongado, pode usar essa outra parte da cadeira. Ao mesmo tempo, perceba que a gente também tá trabalhando o equilíbrio, né? Coloca lá e desce em direção lá ao joelho. Força, força, fica, fica lá. Se estenta. Ó, eu estou reta. Meu peito tá reto, tá? Essa é uma modalidade de alongamento. Fiz com uma perna. Vou usar agora a outra perna. Quiser usar a parte de baixo, gente, da cadeira, fica à vontade. Quem quiser algum móvel mais alto, porque consegue ter um alongamento, ó. Ótimo. Reto, tá? Desceu. Aê, voltou. O que a gente vai fazer agora? Lateral. Então, coloquei a perna de lado. Ó, agora eu estou de frente pra vocês. Perna de lado na cadeira. Eu vou descer em direção à minha perna. Descer. Olhando lá pra frente. Peito aberto. Aê. Voltou pro outro lado. A mesma coisa. Lateral. E desce. Fica lá, tá, pessoal? Tô fazendo um pouquinho mais rápido aqui no vídeo pra mostrar pra vocês. Mas fiquem. Sustenta lá. Então, na cadeira, de frente e lateral. Beleza? E por fim, pra gente finalizar aqui, a gente... Lembra que a gente fez? Perna aberta, fechamos tudo. Fechou, 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 fechou. O ideal aqui, olha, é a gente ficar com a mão inteira no chão. Joelho completamente estendido, tá? Força lá. Não consegui colocar a testa no joelho. Melhor ainda. E também, você pode fazer esse mesmo movimento sentado. Sentou, lembra? Sentou, peito aberto, quadril. Tô sentando quadril. Eu não estou sentando assim aqui, tá? Então, faz força. Quadril. Quiser puxar a polpinha do bumbum, ajuda também. E o umbigo lá na perna. Esforça. Beleza, pessoal? Então, essa foi a parte de alongamento da capoeira. Pra que a gente possa manter os nossos movimentos mais bonitos, precisos, alongados. E evitando, consequentemente, lesão. Beleza? E agora, lembrem aquele movimento que eu fiz logo no início do alongamento? Corta capim com abertura dos dois lados. Agora que a gente tá alongado, né? Tem um tutorial já do corta capim. Vai lá no tutorial. Tenta aprender o corta capim. E a gente vai emendar com o alongamento. Então, vocês vão ver a aprendizagem do tutorial do corta capim. Que é esse movimento aqui. Certo? O que eu faço agora pra usar o meu alongamento? Fui, fiz, parei atrás. Vou sair na abertura e descer, tá? Usando a minha abertura. Por um lado, você faz agora lentamente. E você depois troca pro outro lado. Beleza? Quanto mais alongado, quanto melhor tiver o alongamento, com mais facilidade a gente faz. E maior será a dinâmica pra trocar de lado. Comentaram, compartilham com os amigos. E até a próxima. Beijo! Beijo! Beijo!